Olá pessoal, bem-vindos ao canal Chiqueirinho do Palmeiras. Não tem jeito, nosso treinador incomoda mesmo. Veja esse vídeo até o final para saber da polêmica em torno do Abel. Agora são os narradores quem estão criticando. Mas antes quem não for inscrito no canal já se inscreve e aciona o sininho para fortalecer o nosso trabalho. Depois de alguns técnicos do futebol brasileiro atacarem o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, chegou a hora da ala dos narradores aproveitarem o momento para criticá-lo. Milton Leite, narrador da TV Globo, chamou Abel de arrogante e mal-educado ao vivo na TV. A fala de Milton Leite aconteceu no Redação Espor TV desta quarta-feira. Ele é um sujeito arrogante e mal-educado. Acho que o Palmeiras deveria intervir neste sentido e dar uma bronca nele, disse. Nas redes sociais, torcedores palmeirenses repercutiram o vídeo e rebateram as críticas. Antes Mano Menezes, Cuca Menon e outros profissionais do futebol já haviam atacado ao treinador português. Mauro César Pereira, que aumentou ainda mais o tom do ataque contra o treinador, vai responder na justiça. Os advogados de Abel Ferreira pedem R$ 50 mil de indenização por injúria e difamação. O Palmeiras está apoiando o caso. Em entrevista recente, Abel Ferreira mandou recado aos jornalistas que o criticaram. Este clube é comandado de dentro para fora, não de fora para dentro. Não são os jornalistas que mandam neste clube. Não é a opinião de fora que manda neste clube. Temos um líder que tem um plano e quem está abaixo dele tem de o seguir. Faça sol ou chuva, disse. Nos dois anos em que estou aqui, percebo que chove muito fora de muitos lados com uma intenção muito clara. Mas os que criticam foram os mesmos que já elogiaram. Somos a equipe mais jovem e curta do país. Fico contente porque há presidentes de clubes que vêm falar comigo para nos parabenizar pelo trabalho. A Abel é multicampeão pelo Palmeiras. Desde que chegou em 2020, Abel Ferreira conquistou diversos títulos pelo Alviverde Imponente. Foram duas edições da Copa Libertadores da América, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana. E falta pouco para o treinador conquistar sua primeira edição do Campeonato Brasileiro, a 11ª taça do clube na história. Obrigada.